Essencialmente, este país precisa de um choque de educação. Que choque capitalista, que choque não sei o que. Choque de educação, precisamos salvar as nossas crianças. Isto é o que é de mais urgente. É a nossa vergonha esse quadro que está aí de abandono das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vocês viram que eu me embarguei a minha voz. Mas, o nosso governo vai ter pelejados. Sabe quais são? Vão ser as nossas crianças. Elas vão estar fora do orçamento. Porque uma nação que realmente se preza, reserva tudo o que tem de melhor para as suas crianças. Só pode nos trazer o tempo bem melhor para te viver.